Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito prazer, eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer novamente uma peça feita em um formato um pouquinho diferente do que foi trago essa semana, que é essa peça aqui. Olha, muita gente ficou com dúvida em duas partes e a maioria das pessoas tiveram a mesma dúvida. Então, hoje eu vou fazer essa parte bem detalhada pra você fazer aí na sua casa de um jeito bem fácil e descomplicado, que eu tenho certeza que dessa vez você vai conseguir fazer. Essa touca é feita a partir de um retângulo. Ela aqui está com 45 por 52. 52 de altura, 45 de largura. Se for fazer pra criança, medida sugerida, 37 por 45, tá? Somente uma sugestão, mas se você quiser, você pode colocar pra mais ou para menos. O que é que nós vamos fazer? Muita gente perguntou, Rosa, qual lado que deixa essa bainha, né? Essa bainha que nós fizemos aqui. Aqui tem uma bainha mais larga e aqui tem uma bainha mais estreita. Essa parte da bainha, que é por onde a gente começa a fazer a nossa peça, é pelo lado menor, pelo lado de 45 centímetros, tá? Então, nessa parte aqui, nós vamos fazer a nossa primeira bainha. Aqui eu estou utilizando o tricoline. Eu vou dobrar um centímetro. Aqui, ó. Vou dobrar. Pra fazer a primeira barra. Essa peça é muito fácil de fazer. Bem rapidinho, você faz essa touca aí na sua casa. E vou dobrar novamente. Como você pode ver, essa aqui é a parte menor, a de 45, tá? A de 52 tá livre, nós ainda não trabalhamos com ela. Então, aqui é a nossa primeira bainha. Rosa, como que eu corto meu tecido? Corto ele pra ficar certo. Você vai cortar ele na altura do tecido. Essa parte maior na altura, o 52, você vai colocar ele dessa forma. Olha, deixa eu te mostrar pra não cortar errado. Aqui está a orelha do tecido. Você vai medir 52 daqui pra baixo e 45 pra lá, tá certo? Dobrado aqui. Dobrei um centímetro mais um centímetro. Aqui desse lado, vou dobrar um centímetro. São pouquíssimas costuras essa peça, tá? E mais três centímetros. Dobrei um centímetro. E mais três. Aqui nós vamos fazer uma bainha com três centímetros de largura. Que é a bainha da parte da frente. Que é o três, três e três. Eu vou levar lá no ferro pra passar. E vou aproveitar e vou passar também essa tira. Essa tira tem cinco por 43. Eu vou dobrar meio centímetro aqui de um lado. E meio centímetro aqui do outro. E já aproveito que o ferro tá quente pra passar essa parte também. Aqui eu vou passar uma costura. Dá o retrocesso e vem costurando. Pra fazer essa bainha. Aqui na outra parte, onde todo mundo ficou com dúvida também. Onde muita gente ficou com dúvida. Eu vou fazer bem devagar. Porque assim todo mundo vai conseguir fazer essa peça. Agora que eu já fiz a bainha desse lado. Olha, nesse é a bainha estreita. E aqui é a bainha mais larga. Essa parte da bainha mais larga é a parte da frente. É que vai lá na testa. É que vai lá na frente da cabeça. Essa parte com a bainha pequena é a parte que vai ficar pras costas da gente. Então, nessa parte da bainha pequena que eu vou colocar aqui essa canaleta. Aqui tem 5 por 45. Tá? Eu só dobrei um centímetro de um lado, um centímetro do outro. E aqui nós vamos medir 7 centímetros de baixo pra cima. Tá? 7 centímetros. Tá? Eu vou colocar essa régua porque é mais fácil. Só coloco ela aqui com 7. Que é na beiradinha. Que tem a régua de patchwork aqui. E facilita bastante. Você coloca medindo 7 centímetros. Aí que você só posiciona essa faixinha. Onde tá dando 7. Já comenta aqui pra mim se você quer aprender mais peças que não precisa de estruturar acessórios pra cabelo. Comenta aqui se você quer aprender mais passo a passo desse tipo. Se você quer aprender, já me fala que eu adoro saber o que vocês estão gostando. 7 centímetros. 7 centímetros ela toda. Ela dobradinha aqui. Nós vamos levar lá na máquina e passar uma costura nessa parte aqui. E nela dobrada aqui em cima. Dá um retrocesso aqui desse lado. E aqui também, dobra essa parte que eu passei. Vou passar outra costura. Costurado também. Agora nós vamos colocar um elástico nessa canaleta. Você vai olhar aqui, olha. Ela ficou com 3 centímetros. Aqui pra dentro. Então você pode utilizar um elástico de até 3 centímetros de largura. De 2, 2,5 ou de 3. Aqui eu vou utilizar esse de 2,5. Tamanho dele é de 16 a 17 centímetros. Se for pra criança, esse meu aqui está com 16 centímetros. Se for pra criança, você pode colocar 10. Vou passar o elástico aqui nessa canaleta. Você pode passar do jeito que você tem costume aí na sua casa. Pode utilizar o alfinete de segurança. Um grampo, um clipe. Aqui eu vou utilizar esse aparelhinho que a gente usa pra desvirar rolote. Como que eu faço? Eu passo ele aqui por dentro. Porque isso aqui é bem prático, gente. Isso aqui ajuda tanto pra fazer alça, quanto pra passar elástico. Ele tem essa travinha? Você puxa, encaixa o elástico aqui dentro. Fura mesmo pra passar ele pro outro lado. E fecha essa travinha que ele tem. A travinha aqui vai e fecha. Aí que você puxa. Que vai entrar aqui dentro. Você vem puxando e segura. Quando ele chegar aqui, chegou aqui na beiradinha e você já costura. Aí aqui eu vou acabar de vir puxando. O bom desse aparelhinho é que o elástico não gira nele. Porque às vezes você vai passar o elástico e ele acaba girando. E chegando aqui no final, você já costura ele aqui também. Então, o elástico passado. Prático, né? Usar esse aparelhinho. Ele é bem prático. Ajuda bastante. Essa parte aqui já está pronta. Agora a gente vai vir pra nossa parte que vai formar a parte da cabeça com essa peça. Essa parte aqui é a outra parte onde muita gente teve dúvida também. Nessa parte aqui, muita gente me perguntou. Rosa, quantas pregas que eu preciso dar pra chegar naquele tamanho que você mostrou? Não tem uma quantidade de pregas. Você pode fazer até franzido se você quiser. A gente tem que deixar ela com 10 centímetros de altura. A partir dessa canaleta aqui, ó. Você vai medir 10 centímetros. Então, você vai começar suas pregas a partir dessa bainha. Eu vou fazer várias pregas. Sem contar. Eu vou fazendo as pregas e colocando o alfinete. E se precisar de mais, a gente vai fazendo mais. Eu vou fazendo aqui sem medir mesmo. Você pode fazer ela até franzida se você quiser. O importante é ela ficar com 10 centímetros. Deixa eu ver quantos que já tem aqui. O meu de olho aqui já deu 10,5. Então, eu vou entrar um pouquinho a mais. Então, essa última, que vai dar 10. O meu ficou com 10 centímetros, tá vendo? A partir dessa canaleta aqui. Ele todo... Aqui, ó. Toda a minha peça ficou com 21 centímetros. Deu pra entender? Aqui a minha tá com uma, duas, três, quatro, cinco pregas. Mas poderiam ser mais. Aí que desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, se a minha prega tá vindo pra frente, aqui eu também vou fazer ela vindo pra frente. Pra não ficar diferente, né? Ou então, se for fazer franzida, pode fazer franzida também. Toda franzida. Aqui eu venho e passo uma costura. Prende e confere se o lado de dentro também tá tudo preso. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Costurado. Do outro lado também tá preso, que uma beiradinha ficou sem prender. Todo mundo preso. Agora eu vou virar ela pra fora, né? Direito com direito. E vou encostar esse final aqui no final dessa canaleta desse elástico. Estico aqui pra cá pra ficar livre, né? O elástico. Então, eu dobro e vou encostar essa parte aqui nesse final. Desse lado e desse lado. Aqui é a mesma coisa. Dobro, eu estico esse tecido pra trás pra ficar mais fácil pra costurar. E encosto ele aqui no final dessa canaleta. Aqui eu vou passar a costura com um pezinho de máquina. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Essa parte que vem pra trás, que é o tapão. Costurado. Se eu deixar ela só assim, aqui vai ficar com uma ponta, tá vendo? Então, não vai ficar legal. Então, eu preciso entrar um pouquinho nessa parte pra ficar mais disfarçada essa pontinha. Então, eu vou entrar dois centímetros nela. Que vai dar aqui, ó. A partir da costura, tá? E vou riscar desse início da costura até aqui. Dessa forma. Tá dando pra ver? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui você passa a mão aqui por dentro pra ajeitar seu tecido. Pra não costurar com ele dobrado. Aqui eu vou marcar dois centímetros também. Aqui pra cima. E vou costurar. Vou riscar. Dessa forma. Aqui nesse risco é onde nós vamos passar a costura. Passar a costura em cima mesmo desse lugar onde eu risquei. Dá um retrocesso. E vem costurando. Até aqui. E do outro lado eu vou repetir. Costurado. Agora eu vou cortar esse excesso. Aqui você pode passar no overlock, passar no zigue-zague, essa parte aqui. Ou então, colocar um acabamento. Na nossa outra touca, eu mostrei ela com overlock. Então, aqui eu vou mostrar ela com acabamento pra quem não tem overlock nem zigue-zague em casa. Aqui eu cortei uma faixinha do mesmo tecido, com três de largura, por trinta e dois de comprimento. Vou dobrar ela ao meio. Que eu vou utilizar pra fazer esse acabamento. Então, só com costura reta também você consegue fazer o acabamento dessa peça. Que eu vou deixar passando um pouquinho aqui pra cima. E passando um pouquinho aqui pra baixo. Que eu vou passar ele envolvido, dobrando aqui em cima. E vou costurar com um pezinho de máquina. E vem costurando. Aqui eu posso colocar ele dobrado. Que agora eu vou virar. Que já sai com esse acabamento, tá vendo? Ele tá dobradinho. Você vai dobrar a beiradinha dele. E dobrar novamente. Pra vir fazendo esse acabamento aqui. Aqui, olha. Vai dobrar. E ele pra dentro. E dobrei ele pra trás. Que assim, esse acabamento já vai ficar todo viradinho pra parte de trás, tá vendo? Que é a emenda dele. E ele vai ficar voltado pra trás. Aqui, ó. O tecido tá certinho. Tá certinho. Costurado. Olha lá como que ficou. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que tem que pregar desse lado aqui. Pra virar pra trás. E não de trás pra virar pra frente, tá? Então, aqui, olha. Eu vou dobrar um pouquinho. Pra sobrar. Pra aqui dar a volta. Pra envolver meu tecido. Qualquer coisa você corta com um centímetro a mais. Corta ele com dezessete por três. Que fica sobrando mais tecido. E aqui, olha. Eu envolvo ele pra baixo. Costurado. Que eu desvirei. Dobrei. Essa parte. Vou dobrar ele pra dentro. Aqui nós vamos dobrar duas vezes. Dobrei pra dentro. E agora eu dobro ele pra trás. Aqui vai aparecer que olha essa emenda bem na lateral. Aqui eu vou abrir pra um lado. Que se você tivesse passado o overlock, né? Estaria nessa parte aqui, ó. Nessa dobrinha o overlock. Então, você iria só dobrar ele aqui pra trás. Pra rebater essa costura. Como que fica o acabamento também. Nessa parte. Fica bem legal. Vamos ver agora como que ficou o resultado. E esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Aqui é a parte de trás. Da nossa toca. A lateral fica desse jeito. Aqui é a parte da frente. Como você pode ver. Muito fácil de fazer. Ela aqui por dentro. Como que ela fica. Tá vendo? Bem fácil. Com poucas costuras. A gente faz essa peça. Que fica muito lindinha. Pra que que serve essa toca rosa? Ela pode ser utilizada com toca de culinária. Com toca cirúrgica. Pode ser utilizada mesmo só pra aquele passeio rápido. Pra proteger a cabeça. Proteger ali do sol. Proteger um pouco os cabelos. Porque essa parte aqui tampa um pouquinho com os cabelos. Você pode... Como ela é fofinha. Você pode jogar o cabelo enrolado aqui pra dentro. Que fica bem legal. Então, olha só. O que que você achou? Vou colocar ela na cabeça agora. Pra você ver como que ela fica. Então, vamos ver como que ficou a nossa toca. Veja só. Que linda. Eu amei ela nessa estampa. Ficou uma estampa bem alegre. O que que você achou? Eu gostei bastante. Vou colocá-la aqui na cabeça pra você ver como que fica o resultado. Olha só. Ela fica dessa forma. Fica bem certinha na cabeça. A lateral. E a parte de trás. Como que fica? Gostaram? Eu gostei bastante. Nenhum, ela ficou bem certinha. Tá? Eu, como eu já falei, eu tenho cabeção. Então, pode ser que em algumas pessoas essa medida aqui vai ficar larga. Se ficar muito larga e você não quiser desmanchar ela pra diminuir, o que que você pode fazer? Tá? Aqui é só pra fazer um pequeno ajuste. Que você pode entrar nessa parte aqui, olha. Na frente. Você entra bem próximo da costura. E passa uma costurinha, fazendo como se fosse uma pence nessa parte. Tá vendo? Você entra aqui um pouquinho assim, olha. Um centímetro, meio centímetro. E passa uma costura bem próxima dessa parte aqui. Pra diminuir ela, caso fique muito grande. Eu não tenho muito cabelo. Meu cabelo só é comprido, mas não é muita quantidade, né? Então, eu tenho cabeção, mas pro cabelo, esse tamanho aqui serve direitinho. Coloca ela novamente pra você ver. Aqui, olha. Eu gostei muito desse modelinho. Dá pra proteger bem os cabelos. Quem quiser usar ela pra dentro. Aqui, olha. Enrolar ele aqui. Olha, como você vê, um pouquinho cabelo, né? Coloca ele aqui pra dentro, tranquilamente. E essa parte aqui, olha. Ainda cobre um pedacinho das costas da gente. Tá vendo? Então, se você vai trabalhar ali na cozinha, vai preparar algum alimento e quer se proteger, quer proteger pra não cair cabelo em nenhum lugar, essa touca é ideal. Veja só. Que fofurinho. Protege o pescoço, bem? Tá vendo? Então, se você vai fazer uma caminhada em algum lugar que você vai pegar um sol, também vale a pena, né? Às vezes você tá ali, fala assim, ah, vou ali na horta um pouquinho, fazer alguma coisa. Vai proteger, né? Pra não ficar pegando sol, que a gente tem que se proteger. É ideal essa touca. Eu gostei bastante do modelo. Ela é muito fácil de fazer, não precisa de molde, né? Como você viu, apenas aquele retângulo, a gente faz esse modelo de touca. Essa daqui foi a outra que eu trouxe, a verdinha. Também gostei bastante. Eu ia colocar um lacinho nela, acabei não colocando. Deixei ela dessa forma mesmo. Também gostei muito do modelo. O que você achou? Gostou? Vou colocar aqui as outras, que eu já ensinei aqui no canal também, as outras toucas. Mas, quem gosta, vale a pena, né? Ou então, quem quer trabalhar vendendo toucas, também touca cirúrgica, pra quem trabalha no hospital, vale a pena ter variedade, né, gente? Tem esse modelo de touca cirúrgica, que eu ensinei aqui. Ah, lembrando, tem uma venda, um molde desses dois modelos de touca, tá? Que eu vou mostrar agora. Apenas 15 reais. Vai em PDF, já no tamanho real, pra você confeccionar aí na sua casa. Vou colocar elas pra você ver. Aqui, olha. Ela fica bem certinha. Essa aqui é a face única, tá? Só um tecido. O acabamento dela aqui por dentro é em overlock ou em zigue-zague. Amarrei. E dei um assim. Fica dessa forma, né? Quem vai usar o cabelo preso, coloca ela aqui por dentro, né? Deixa eu pegar um amarrador. Bem, eu vou colocar meu cabelo preso, pra você ver melhor como que ela fica. Pra quem trabalha no ambiente hospitalar, também é muito bom. E essas toucas aqui que eu estou mostrando agora, elas são unissex, tá? Aqui, olha. Fica dessa forma. Aí, aqui pra amarrar, passa ela aqui por baixo. E amarra aqui em cima. Pode dar uma assim ou então só amarrar uma vez. Fica dessa forma. Tá vendo? Frente bem. Aqui na frente, né? Não vai ter cabelo nenhum. Chegando em nenhuma parte. Essa daqui é a face única e o acabamento por dentro dela foi feito com overlock. Essa outra é dupla face. Ah, essa aqui também são só duas partes do molde. É a parte da cabeça e essa parte da lateral. É inteira, não tem emenda. Essa daqui é dupla face. E o molde dela são em três partes. Que é a parte do topo da cabeça, dessa faixa e das faixinhas, né? Que as faixinhas são emendadas. Essa você pode utilizar ela dos dois lados. O molde dela é diferente desse outro. Você pode utilizar dos dois lados e dar uma dobrinha. Vou colocar aqui pra você ver como que ela fica lindinha. Também passa aqui por baixo. Pra quem vai usar com o cabelo preso, né? Passa por baixo. Passa por cima. Dá um nózinho. E faz o laço. Aí aqui na frente, você dá uma dobrinha. Aí o lado de dentro aparece. Né? Como detalhe. Esse daqui, eu tenho o molde à venda, o molde em PDF. E tem as aulas disponíveis. Nas aulas, eu ensino a fazer o molde. Mas quem tem dificuldade em confeccionar o molde, em desenhar, eu tenho ele à venda. Apenas R$15,00. O pagamento é feito via Pix. A minha chave Pix é meu e-mail. rosaelenaph.com Vou deixar ele aparecendo aqui na tela. E também vou deixar ele escrito aqui na descrição do vídeo. Aí assim que faz o pagamento, me envia o comprovante nesse mesmo e-mail. Que é por esse e-mail que eu vou te enviar os moldes em PDF pra você imprimir aí na sua casa. Um arquivo com os dois modelos de touca. Por apenas R$15,00. Veja só. Gostou? Qual desses três modelos de touca você mais gostou? Essa dupla face? Essa face única? Ou essa da aula de hoje? Já comenta aqui pra mim qual que você mais gostou pra eu saber a sua opinião também. E você? Quer aprender a fazer mais peças, mais acessórios pra cabelo? Mais toucas diferentes? Chapéu? O que você quer aprender? Fala aqui pra mim que eu adoro saber a sua opinião. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Eu vou deixar agora um recadinho importante no final do vídeo. E eu te vejo na próxima aula. Fiquem com Deus! Ah, e lembrando, se você quer ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui do canal, você tem que clicar em se inscrever e clicar no sininho ao lado e ativar todas as notificações. Assim o YouTube vai te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Ah, e lembrando aqui rapidinho, pra quem ainda tem interesse em adquirir o pacote de moldes, eu vou prolongar essa promoção de R$29,90 até o final do mês de julho de 2022. Lembrando que são moldes feminino, masculino e infantil do tamanho P ao GG, todos em todos os tamanhos. São moldes de roupas. Aqui, por exemplo, na categoria feminina, são blusas, camisas, pijamas, sai, vestido, body, polo, baby look, short, bermuda, calça, regata, variedades, roupas íntimas, jaquetas. Então, cada uma dessas partes aqui, você abre mais uma infinidade de peças pra você fazer aí na sua casa. São moldes em PDF, pra você imprimir aí no conforto da sua casa e fazer as peças que você quiser. Por exemplo, aqui um vestido chemise. Você quer fazer essa peça, você vai abrir, aqui vai ter a foto da peça, aqui a grade pra você ver como que ela vai ficar toda montada, aqui as folhas de papel A4. Caso você queira alterar alguma dessas medidas aqui, você pode abrir ela também no Corel Draw e fazer a alteração conforme o seu gosto. Então, são moldes pra você fazer peças maravilhosas aí na sua casa. São todas essas variedades aqui, somente na categoria saias e vestidos. Aí você volta e pode entrar em outra parte, pode entrar, por exemplo, aqui em calças, você vai ver mais uma variedade de peças, calça leg, calça de ginástica, calça abrigo, calça jogger, calça de pijama, verão, calça social, calça alto. Então, sim, são vários, calça jeans flare, são várias modalidades. Aqui você abre a parte infantil, você vai encontrar bermuda, jaqueta, pijama, recém-nascido, moda escolar. Vou abrir o escolar aqui pra você ver como que é. Lembrando que é apenas R$29,90 por todos esses pacotes aqui de moldes. Então, uniforme escolar, vou abrir esse modelo aqui pra você que quer fazer aí na sua casa. Vem a calça, aquela, com aquela faixinha aqui na lateral. Vou abrir outra escolar aqui pra você ver. Uniforme escolar infantil. Você vai ver esse conjuntinho, então é o molde pra você fazer tudo isso daqui. São várias peças, aí você pode abrir aqui no masculino, você vai encontrar camiseta, bermuda, roupas íntimas, variedade, jaqueta, blusa, calça, pijama, polo, camisa social. Então, são várias peças pra você fazer aí na sua casa. Kimono, jaleco, colete social, macacão pra mecânico, jaleco masculino. Pra quem quer trabalhar com essa linha hospitalar, tem toda essa linha aqui dentro também. Então, quem quiser, eu vou deixar o meu pix aqui embaixo, na descrição do vídeo. O e-mail é rosaelena, com hbh, de belohorizonte, arroba, hotmail.com. O valor é apenas R$29,90 por todo esse pacote de moldes. O acesso é vitalício, então você tem acesso pra sempre, aí pelo seu computador, pra imprimir aí no conforto da sua casa. Fazendo o pagamento, envio o comprovante no meu e-mail, que logo em seguida eu te envio o pacote de moldes. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida também você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pra você que ficou comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.